MÚSICA 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 Ale rapaziada, tudo certo com vocês JV para mais um vídeo aqui no canal Que é o mais importante João, porque a câmera tá gravando um pouco Porque o celular, João Tá se movimentando, rapaziada É o seguinte Eu acabei de chegar agora do creme Tranquilo rapaziada Tenho que fazer esse vídeo rápido pra vocês Que eu tenho que dar uma descansada, tranquilo Então por favor, não fica criticando Só porque o celular não tá parado Tá se movimentando Então perdão, tá bom? Perdão por isso À noite, live pós-jogo normalmente E vamos pra notícia Galera, pra quem não sabe Hoje, o atacante Éder de 34 anos 1,78 de altura Foi oferecido para o Vasco Isso mesmo, ele foi cogitado para o Vasco Sem acravante Éder Muito bom jogador Mas ele tem 34 anos Não importa Quando se fala em bom jogador É bom jogador Não tem essa, esquece O Éder, rapaziada Ele é um jogador que jogou pelo Criciúma Jogou aí Pela Sampdoria Teve destaque pela Internacional Que é a Inter de Milão Onde que ele, em Criás Fez a sua carreira E ficou conhecido lá Atualmente ele tá jogando No futebol chinês Que se eu me engano Se eu me engano é Se eu me engano é Junsing Junsing Suning Acho que é Acho que é Junsung Suning Se eu me engano Clube chinês Onde que ele jogou Ao lado do Teixeira Né rapaziada Ele está com o contrato Acabando aí No final Acaba agora em julho Tá bom? Em junho Acabou em junho Acaba o contrato dele Acaba no dia 30 Do 6 Que é em junho Tá bom rapaziada E ele já pode fazer Um pré-contrato Com qualquer time Qualquer equipe Pode fazer um pré-contrato Aí com o Eder Tá bom? É um atacante muito bom Mas olha os números dele 2020 Ele Em 21 jogos Marcou 9 gols E em 2019 Ele em 24 jogos Marcou Se eu me engano Que 12 gols Isso mesmo 9 gols Ano passado E em 2019 12 gols João Número baixíssimo Pra um atacante Não importa cara Mas é um jogador Muito bom Referência Tenho certeza Que daria muito certo No Vasco E eu pergunto pra você O Eder Seria uma boa opção Pro Vasco? Coloca nos comentários Por enquanto Ele foi só oferecido Já pensou o Eder No Vasco? E vale ressaltar né Que a torcida do Vasco Invadiu O Scar Grand Pedindo a concretação dele Ele que jogou também Pela seleção da Itália Jogou a Eurocopa Se não me engano Jogou a Copa do Mundo De 2014 Ele era o que Acho que se não me engano Camisa 17 Da seleção italiana Então na minha opinião Seria um bom jogador E vale ressaltar uma coisa Ele enfrentou o Castan No Campeonato Italiano Então assim O Cascan conhece ele Isso daí é muito bom Pro Vasco O Cascan conhece o Eder Porque os dois jogaram Contra Sempre tinha clássico De Internacional e Roma Ou então Vamos dizer Torino Contra Sampdoria Sempre tinha esses jogos E o Cascan enfrentou O Eder No Campeonato Italiano E isso também é muito bom Para o Vasco Tamo junto sempre galerinha Abraçou No Campeonato Italiano No Campeonato Italiano